E é tão legal Obrigado. Ok, então, eu moro aqui e eu vou ficar em um pouco mais tarde. Ok. Ele vai ficar em um pouco mais tarde. E agora ele vai ficar por outra semana. Mas então, eu vou ficar em um pouco mais tarde. Ah! Muito bem, muito bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Nomem. Espalha. Nomem. É, muito bem. Passa a l'espalha, em davant. Protis, segueix, segues, segueix. Em davant. Amém. 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 Capa o ma quina searching habilitar ella? Que si duplina, Muito bem, muito bem. Muito bem, muito bem. Muito bem, muito bem. Muito bem, muito bem. 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 Muito bem.